Música Meus caos passando, mais um pra não dar Você olhou pra mim, meu coração parou Peço uma cor, será que você viu, será que você vai Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém Eu preciso de alguém assim como você Alguém que me olha nesse jeito Peço uma cor, será que você vai ter um pra não dar Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém Eu preciso de alguém assim como você Alguém que me olha nesse jeito Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém Música 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 Música